Música Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Olha só, os moradores de Cabedelo ganharam ali uma nova Câmara Municipal de Vereadores para os vereadores ali atuarem o poder legislativo em favor ali do município, é o que se espera inclusive, mas a obra e o empreendimento aí ficou bacana lá no município de Cabedelo. Os vereadores de Cabedelo entregaram nesta segunda-feira o novo prédio da Câmara Municipal, um marco na história legislativa da cidade portuária. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o deputado federal Messinho Lucena, além de deputados estaduais e o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Vereador Dinho. O local ficou amplo, moderno e funcional. O prédio tem uma área total construída de 1.974 metros quadrados, que fica localizado no centro da cidade. O espaço vai oferecer mais qualidade e conforto aos funcionários, aos parlamentares e principalmente à população, segundo o próprio prefeito. É um dia histórico para a cidade de Cabedelo. A nossa saudosa Graça Resende, em vida ainda, ela idealizou esse projeto junto com a gente lá atrás, no primeiro ano do nosso mandato. E hoje a gente realiza esse grande sonho, inaugura, entrega hoje à população e para os vereadores um equipamento mais moderno da Paraíba, de alta tecnologia, muito feliz. Essa é a forma do governo municipal, junto com o poder legislativo, governar. É fazer as coisas com qualidade e mostrar para o seu povo que nós tínhamos dinheiro em caixa e antigamente não sabíamos para onde dinheiro ia. E hoje a população toda está vendo aí, bem empregado, que é dar ao povo de Cabedelo o que ele merece. A nova sede da Câmara foi batizada em nome da vereadora Graça Resende, em memória. Uma das maiores entusiastas pela construção do prédio. Um prédio é importante para a cidade de Cabedelo, para a população, trazendo acessibilidade, trazendo mais conforto, segurança, para que a gente possa trabalhar cada dia mais em prol da cidade de Cabedelo. Qual o valor do investimento? Algo em torno de 7 milhões de reais, tá? E deixar aqui bem claro, tudo com recurso próprio, tá bom? Trabalho árduo que começou com a saudosa Graça Resende. Isso foi um sonho dela que ela teve lá atrás. E eu tive a humildade, tive a compreensão de continuar esse projeto dela. E aqui já agradecer a todos os vereadores, tá? Pela lealdade, pelo compromisso, pela responsabilidade com a cidade de Cabedelo, independente de situação ou oposição. Isso também é importante, a unificação de ações do executivo com o legislativo. Não tenha dúvida, hoje trabalhamos com a harmonia maior que qualquer político, é a cidade de Cabedelo ou o povo de Cabedelo. A nova sede da Câmara Municipal de Cabedelo traz um projeto amplamente moderno, com capacidade para atender não só a população, mas como também o trabalho dos vereadores aqui do município. Uma obra que foi pensada em 2001 e realizada agora em 2024, toda construída com recursos próprios. O local possui cinco pavimentos e 50 salas. O plenário da casa, denominado Fernando Macedo, possui capacidade para 70 pessoas. Além de estrutura de gabinete administrativo e plenário, o prédio também abriga o espaço social e cultural Hermes do Nascimento. Tá aí, prédio bonito, os vereadores têm que trabalhar dobrado aí para poder responder a altura, a beleza arquitetônica aí dessa obra. Ministro Marcelo Queiroga, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL, dizem que, olha, o ministro não conhece João Pessoa, não conhece o bairro tal, vai fazer um debate de saúde, mas fora dessa área não conhece aqui a capital. Como é que o senhor está preparado para fazer esse debate? Desses candidatos que estão aí, o único que nasceu em João Pessoa sou eu, né? Tem um aí que se dizia no passado que era a cara da gente, o outro aí que não fala como a gente, né? O outro é de Souza, quem é de João Pessoa sou eu. Eu era garoto, ia com meu pai lá para Gramami, lá na ladeira do Vajão, lá no mercado de Oitizeiro, lá que a senhora que trabalhava conosco, que morava lá em Oitizeiro, eu conheço a cidade de João Pessoa. Agora, eu não vou pedir autorização do chefe do tráfico para visitar as comunidades da cidade de João Pessoa. Eu peço até oportunidade para que a justiça eleitoral, que as forças de segurança do nosso Estado garantam que os candidatos possam levar suas propostas para todos os cidadãos da cidade de João Pessoa, morem eles no alto plano ou morem eles em uma das comunidades aqui do nosso Estado, que numa futura gestão nós vamos melhorar a vida daquelas pessoas mais simples que moram nas comunidades. Mas o senhor tem algum receio, ministro, nessa campanha, de fazer a campanha em João Pessoa com base nisso aí? Ô Luiz, lá no Ministério da Saúde, Luiz, eu enfrentei o vírus, enfrentei as bactérias, os parasitas, e aqui em João Pessoa eu vou enfrentar também os gafanhoto. Eu não tenho medo de nada, Luiz. Nada. Nós estamos aqui para levar as nossas propostas para os munícipes de João Pessoa, juntamente com a nossa nominata de vereador, os vereadores do Partido Novo, os vereadores do Partido Liberal. Temos dois vereadores em mandato, o vereador Carlão Pelo Bem e o vereador Coronel Sobreira. Lembrar que comigo, o meu apoio do deputado federal Cabo Gilberto Silva, do deputado estadual Sargento Rui, são da polícia. Até às vezes me dizem, mas, ministro, o senhor só anda com polícia. Eu digo, eu prefiro andar com polícia do que andar com ladrão. Então vamos dialogar com a população de João Pessoa. Aí, tá? Já dando o tom de como é que vai ser essa campanha. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Para a gente fechar, o tempo está estouradíssimo. Já tem data da sua convenção? Você não tem dúvida nenhuma? Então pode fazer até no começo das convenções que começam no dia 20 de julho, vão até o dia 5 de agosto. Já fechou isso ou vai deixar para o último dia mesmo? Dia 3. Dia 3 de agosto será no Esporte Clube Cabo Branco, um local tradicional de convenções partidárias aqui na cidade de João Pessoa. É um sábado? É um sábado. Tá só. Marcelo Cairoga, obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Parabéns pelo programa. Ok. Vamos ficando por aqui. Você é o nosso abraço. Obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho